A Mua Papa Francisco Foti Timor-Leste, Sainasandahulu, neveu oficialmente a adopta Fraternidade Humana. E a terça-feira, loronro no lorreço em Lima, fulano abril, tinanri honro e lorreço em Tolo, Timor-Leste comemora o aniversário. Badajuluk adesão Timor-Leste na declaração do documento Fraternidade Humana e ao Parlamento Nacional. Presidente da República José Ramizorta, que suba-governo e o Parlamento Nacional, tem que criar a lei IDA para ralo a adaptação e declaração Fraternidade Humana para a Escola Sira e a Futuro. Nós somos de INAIDA-Liúdia, e estamos a sair do documento, né? Claro, é difícil para INAIDA-Liúdia, a gente tem que criar a lei IDA-Liúdia, e agora, em 2023. No último ano, a legislatura, o governo, então, foi ligado pela legislação, e o IWAIN Guaduabara. Mais bem, em ralo, divulgação para a UNAIDA-Liúdia, e o entidade internacional, ou seja, a MIPAPA, colhe-a, temitimor-leste de NINARAM, o primeiro país, mas adota oficialmente. Mais bem, BAUEN, assumindo o teto, governo do Parlamento de Encaria, lei IDA, para ralo a adaptação, a declaração de fraternidade humana para a escola. A adaptação para o agosto e o setor elementar, escola elementar. Depois, a campanha secundária, depois a campanha universitária. Então, para cada grupo, tem que ir à adaptação para ser bem fácil de compreender. E a fatiga de Hanesan, arcebispo metropolitano arquidiocesa de lei, Dom Virgilio Kardel do Carmo da Silva SDB, derram. A celebração do primeiro aniversário da Fraternidade Humana, Hanesan Fanon Filafale, parte da Igreja e o Governo, também documento de vida. A iniciativa é de hoje em dia, Fanon Filafale, depois de o presidente, o presidente do parlamento, a aprovação do Filafale, então tinha ainda o documento de vida. O documento de vida é de vida, documento de vida. Hoje, a reflexão é obrigada. Parte do Magrê, parte do governo, parte do grupo, a família, Então, a gente ainda celebra meu aniversário, mas cada aniversário tem que recrita, vou atingir meus resultados nessa área. Então, a gente tem documento, vou atingir meus documentos, livros, e vou atingir a minha zona, mas tem que ser seguro de um concreto, vai atingir a povo. Enquanto, primeiro cardeal da Igreja Timor-Leste, José Fiestado, usamos do Partido Político Sira, a promover fraternidade humana durante a campanha eleitoral da eleição parlamentar. Reportagem Silvia Nekat, Domingos Samaral, Televisão Timor Pos. Transcrição e Legendas Pedro Negri